E nós vamos conversar agora com o Tyler Burke, ele está nos Estados Unidos, é produtor rural, é empresário e vai conversar conosco a respeito agora do mercado de grãos, falando um pouco a respeito de soja. E nós tivemos uma movimentação diferente essa semana, nós tivemos pela primeira vez em muito tempo uma confirmação da situação de venda de soja norte-americana pela China. Quem comprou foi a China, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmou nesta última quarta-feira e isso deu uma mexida, acabou tendo uma elevação até na Bolsa de Chicago, algo que não acontecia há diversas semanas. Vou conversar a respeito do mercado de soja, falando um pouco também do que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação ao produtor. Tyler, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal do Boi. Como que o produtor norte-americano tem visto a situação de mercado? Hoje há uma situação muito clara, soja nos Estados Unidos abaixo de 9 dólares o bushel. Esse valor é remunerador? Sinceramente esse preço é muito baixo mesmo. É o problema que esse nível não paga custo. É o problema, outra opção é plantar milho, que muita gente vai plantar, mas também estamos em um nível também embaixo do break-even. Então você tem dois cenários, em um é muito bom. Então a gente estava tentando ver qual é o melhor. Então, a plantar soja, o seu custo de investimento de insumos está menor, então tem um pouco menos de risco. É o problema, é a pergunta que você fez, como é que vai ser as vendas para frente? O China vai voltar mesmo e vai comprar em um nível que vai estimular aqui em Chicago? Porque como todos nós sabemos hoje, é um mercado global. E a produtora aqui sabe que o China, obviamente podemos comprar esse tipo América Latina, ou, primeiramente, Brasil. Então, esse vai ajudar com o preço Chicago pouco, porque alguém está comprando, esse é bom. Agora é a pergunta para onde eles vão comprar, de qual local. Claro, eles compram um pouco do China, essa semana. A China comprou um pouco dos Estados Unidos, mas é pouco. Esse é o problema, é pouco. Estados Unidos, para os últimos dois anos, não está vendendo muito. E o problema é que nós vamos falar sobre um pouco, é se a situação do pregripias está dando mais pressão em cima dos mercados de grão. Tyler, para quem está de fora dos Estados Unidos, tem visto uma situação de acúmulo de alguns produtos dentro do território norte-americano. Eu falo desde os estoques de gado bovino e também de suínos para abate, milho principalmente, e soja também, de certo modo. No caso da oleaginosa, a soja que está ficando nos Estados Unidos, qual que é a expectativa? Com quais cenários que o produtor norte-americano trabalha hoje, ou ele acredita que vai desenvolver para conseguir comercializar essa soja? Há algum apoio do governo americano? É, um apoio do governo americano, semana passada, o presidente Trump, com o USDA, liberou 19 bilhões de dólares para o setor agrícola. Mas muito desse dinheiro foi para galo de leite, galo de boi, suíno, frutas, e não foi muito para soja e milho, não. Então, hoje, o produtor americano tem seguros, mas ele paga para esses seguros, e esses seguros que dão ajuda na receita bruta na final do safra. Por exemplo, você pode comprar umas seguras hoje, que dá uma 450 dólares por hectare, desculpa, mil dólares por hectare de seguros, para a receita bruta. Então, se você chegava a um nível menos, vamos supor, 900 dólares, você tem um seguro de 100 dólares. Mas esse mil dólares de seguros também não paga custo. Então, a situação é, o que o produtor iria fazer? Vai plantar soja, vai plantar milho, ou vai não plantar nada? Avelmente vai plantar alguma coisa. Agora, a julgada é qual vai ter mais potencial de dar um lucro, ou vai dar menos a perda? Essa é a pergunta. Tyler, em relação hoje a como que o produtor rural, o sujecutor nos Estados Unidos, ele tem conseguido fazer a gestão da propriedade, mas principalmente das suas finanças. Como que ele tem conseguido administrar? Ele tem produzido, o custo de produção teve uma ligeira elevação, está com a nova safra começando a entrar no campo. Como que ele tem administrado essa questão financeira dele mesmo, em relação à sua propriedade e à sua produção? Eu acho que quando você fala em geral do mercado, você vai ver algumas produtores quebrarem esse ano, sem dúvida. Não tem jeito. As caras que estão menos eficiente, ou menos descapitalizados, vai sair do ramo. Porque você falou, tem muita gente que tem pessoas de milho e estocagem do ano passado, que não vendeu, o preço caiu muito, está plantando um safra agora, como já começou, não vendou esse soja ou milho futuramente. Então, ele estava com muito produto, sem vendido, num preço bem menos de custo de produção. Então, eu acho que você vai ver um 20% de turnover nesse século esse ano, porque todo mundo estava no mesmo barco. Os bancos estão perdendo dinheiro. Os traders, a situação é bem séria mesmo. Eu tenho 40 anos de idade, e eu nunca expliquei nada igual disso nos últimos 25 anos na ramo. Ok, Tyler, eu agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Conversei com o Tyler Brush, falando a respeito do mercado de soja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.